E aí, parceira? Fala, moço. Fala. Como é que tu tá? Tu tá bem? Tô bem, você. Porra, eu tô melhor agora. Qual é teu nome? Ei, tu namora, tu? O meu nome é Ribeiro e o seu? O meu é Raniel. É. Tu namora? Obrigado, amigo. Você é um amigo. Fala, esse lado da puta. Cátio, desgraçado. Hein? Você namora? Eu não escutei, desculpa. Ah, tá. É que eu ia te buscar de helicóptero. Meu piloto tá ali, ó. Mas tá tudo bem. Marcha pra próxima. É foda, viado. Minha vida não dá. Outra gatinha aqui. No HP? No HP? E aí, parceira? Pode arremessar ele, tá bom? Oi, moço. Como é que tu tá? Tu tá bem? Bom, demais. Tá bom? Porra, eu tô melhor agora. Ei, se liga. Deixa eu te perguntar um bagulho aqui que é meio constrangedor, tá ligado? Fala mesmo, pai. É, tipo assim. É porque eu gosto de saber antes de, sei lá, tá ligado? Tentar alguma coisa, pá. Tu namora, tu? Namoro, moço. Caralho, é foda, velho. Meu marido. Tô há quatro anos com ele, mas eu posso te oferecer outra coisa. Você quer comprar combo? Não. Tem sempre um combo aqui agora. Oxe, diabo. E tu tá me algemando e tu é casado, é? Meu Deus, meu recorde. Ih, meu recorde. Fala aí pro teu marido. Olha se tá desalgemado. Ih, quero saber de combo não. Quero saber das tuas amigas. Tu não tem uma amiga solteira, não. Rapaz, menina, mulher. Ei, moça. De boa? Aham, e você? Eu tô melhor agora. Se liga, tu namora, tu? Namoro eu. Caralho, todo mundo namora, doido. Eu só queria beijar na boca, mano. Deixa eu ir pra dentro. Olha lá, bota só. Porra, de galho em galho. Olha a porta fechada, doido. HP limitou nossa gadação, mano. Puta que pariu, mano. Ai, velho. Não dá. Não dá certo, viado. Não dá certo, não, pô. Esse bicho, ele tá de peruca ali. Se ele brincar muito, eu taquei a pica nele também, dele. Esse cara, coxa, essa novinha aqui. Ei, parceira. Ei, se liga. Deixa eu te perguntar uma bagulha aqui pra tu. Não querendo ser, tipo assim, muito pato, aliás, muito pra frente, mas tu namora tu. Ah, tá de bom então. Valeu. Diabo, todo mundo namora. Obrigado, amigo. Você é um amigo. Ih, diabo, viu, véi? Não dá certo, não, mano. Obrigado, amigo. Você é um amigo. Bate no meu carro branco aqui. Casada é mais fácil. Papo reto. Papo reto nada. Essas casadas do hype aqui é tudo... Hum, eu não posso falar merda, mano. Mano, eu tô igual cego em tiroteio, dando tiro em... Tiro pra tudo lado. Arrumar a parada e falar que eu quero não. Não quero não. A parada já me tirou várias vezes naquele HP ali. Me xingou de tudo já. Também já xinguei ela todinha já também. Eu sou brabo, eu. Tá xingando ela aí, mano. Caramba, aquele foi eu mesmo, tio. E aí, minha rapaziada? Pode te abraçar. Não, mas esse cara aqui... Forte abraço, velho. Forte, forte abraço. Certo? Tá certo, pelo certo, meu mano. Certo, tô na paz. É isso aí, toma, mano. É isso mesmo, parceiro. Anda pra caralho. E aí, alguém deve namorar com essa menina, tropa. E eu, você gostou? Não vou, não. Não vou, não. Aham. Que diabo, tu é fã e é parceiro? Caralho, fã aqui. Não, mano. Esse fã é o meu, velho? É fã, eu fã. Caralho, pode crer. É a realidade ver o fã, mano. Papo red, cara. É especial nos nossos corações. Pode ir. E o outro é gago. Puta que pariu. É o trio Parada Dura. Vixe, essa aqui é logo da FJ, que eu até sei que eu já vi várias clipadas. Tá arreprendido. Eu já saio correndo e nem olho pra trás. Não tem uma novinha cheirosa. No cat café deve ter alguma cheirosinha, com certeza. Olha o véio. Cat café é aliado. Eu já pensei aqui, já, bem rápido, antes de até tu falar. As minas do hype é tudo casado, tropa. Não dá, não, pô. Pagar, dá no hype, não, pô. Não dá pra gerar um conteúdo. Agora, nossa, se o pé é louco, viado. Já pensou, pai, vai em outra cidade de gada todo mundo? Nossa, o bagulho ia ficar, era louco. Só que eu não consigo fazer a RP de gadação, não. Eu vou pelo entretenimento. Eu vou na zoeira, pô. Acho que é por isso que ninguém me leva a sério. Um, uma novinha bem aqui. Não. Porque eu perdi um amigo, já tá de boa. E aí, minha rapaziada? Tá tendo uns combos aí? Lá dentro, pai. É lá dentro? Ah, achei que vocês vendiam. O bicho ali deve ser bem casado. Bora aí, doutora, eu te acompanho. Porra, quero um combo. Ah, você trabalha aqui, ah, tá. E aí, deixa eu te perguntar, tu namora? Não. Coisa boa. Finalmente, um aqui no namoro. Meu Deus do céu. Não, não. Hã? É. Dois, três, cinco, cinco. Dá cinco. É que eu tô nervoso. Dá quatro, agora que você me deu um. Me dá quatro. O que que eu falo, viado? O que que eu aconteceu aí? Obrigado, amigo. Você é um amigo. A menina não sumiu, não, né, parceiro? A menina não sumiu, não, né, parceiro? Caralho, que isso? Eu quero que se foda. Eu peguei o combo de graça, já vou agadar isso aqui. Eu não tô nem aí. E aí, parceira, como é que você tá? E aí, parceira? Hã? Oxi, diabo, tu tá chorando por quê? Que que foi? Caralho, que cena. E tu namorava ele? Oxi, então namora eu. Ah, não. Para, pô. Não fica assim, não, mano. Que raro, doido. É o Raniel, mano. Achei que era o raro. É, não, é que eu sou pouco conhecido na cidade, eu. Caralho, mano. Fica assim, não. Eu vou chorar junto, doido. Para. Vai dar certo, viu? Fique tranquila. Parar aí, viado. Tá vendo, viado? Por isso que, viado, eu não é bigado. Por isso que eu não é binamoro. Por isso que eu não faço nada. Já pensou? Eu tô aqui de boa. Aí tá lá a menina chorando. Aí, o Raniel. O Raniel terminou comigo no Hippoly Play. Não dá, viado. Que fase tá foda, malucão. Minha vida nesse RP, viado. Não dá, não. É muito RP, viado. Não dá, rapaziada. Eu não consigo. Por isso que eu falo, viado. Esse bagulho de RP, moço. Vai tomar é no cu, doido. Eu quero saber, não. Vou voltar para a minha favela, vela. Eu vou ficar sozinho. Papo reto. Eu prefiro ficar sozinho do que mal acompanhado. Tá repreendido, doido. Sai fora. Deus tá aí me livrando, doido. Deus tá aí me livrando de muita decepção. Vai que como? Eu começo a webgadar? Começo a gostar? E eu entro para essa vida? Logo eu? Malandro, bandido, de quebrada? Não dá, não, viado. Como é que minha postura vai ser? Eu chego na quebrada? Aí os caras vão falar, cara, os parceiros me assistem aqui na quebrada. Vai falar que, caralho, viado. O Raniel logo webgadamora. A menina de 3.200 bilhões de tempo. De anos luz. Ela mora anos luz dele. E o cara webgadamora. Puta que pariu. Fica pocando o GF em carro o dia inteiro. Não dá, viado. Não dá, viado. Eu não consigo essa vida, não, parceiro. Não consigo, não. Os carinha... Tu é dando os carinha a rir da minha cara até umas horas. Eu ia virar a eração de barbearia em tudo que é diabo de canto. O Raniel stream lá, pô. Dá quebrada, pá. Não sei lá o quê. O bicho... O webgadamora a menina nos luzes dele, viado. É. Todo burro ele. Essa menina deve chifrar ele até umas horas. Tá louco, parceiro. Tu é doido. Não dá, não, viado. Não dá, não, cuzão. Esse bagulho de RP não é pra mim, não, viado. Eu vou acender meu narguilê. Papo reto. Obrigado. Vocês me acompanham, né? Eu vou acender meu narguilê. Usar uma droga que tá foda. Eita diabo, menino. Tu é doido, moço. Que diabo é isso, moço? Ah, não sei lá o quê. Chega na novinha lá. No HP. Ah, não dá, moro. Ah, não sei lá. Não dá, moro. Tudo é, meu caralho. Vai beijar o boneco 3D. Vai gerar um conteúdo pra nós, porra. A patroca não tá querendo conteúdo. A rapaziada não quer fazer um conteúdo. Mas se fosse eu lipanhinha, né? Ah, eu tô sapendo. Vocês devem saper com vocês, parceiro. Esse pessoal do Hype Roleplay é sapado, viu, mano? Vai entrar no RP? Bora, Gabi. Entra no RP aí pra nós fazer um RP de casal. Bora acender o narguilê, troco? Papo reto que eu vou acender meu narguilê que eu vou é fumar, velho. E esse bagulho aí tá muita decepção. Vai pro suruba da Turquê no final? Não, não me chamaram pra esse suruba aí, não, velho. Mas se chamasse eu ia, era toda hora. Ia meter a piqueira em todo mundo. Cadê o óculos? Pare de usar óculos, cuzão. O pai tá de lente agora, acredita. Entendeu? O Pavela venceu. O pai tá de lente e tá ligado. Ai, caralho. Vou até botar um Racionais aqui que eu já tô aí no Pique. Bandido já, velho. Mais um ano se passando. Que bagulho. E aí Tchau. 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 Tchau.